Peraí DJ, peraí DJ, peraí DJ A galera tá metendo louco aqui Geral que a mão pra cima Geral, jurado também, jurado Vamos pra cima, jurado, aí Ó o Jafar, bala, bala Vem, vem, geral, geral, geral Agora, DJ, repita Sabe que eu chego, meu mano Agora que eu faço freestyle Por isso que eu chego na rima Cê sabe, decorada, aqui não vale Calma, DJ, cê sabe pra mim Você sempre será um freguês Calma, né, meu mano Hoje aqui, eu te dou uma chance outra vez Calma, né, meu mano Só não vai se atrapalhar Porque eu chego, sabe, né, mano Com a rima para te matar Mas, calma, meu mano Cê sabe que eu chego aqui fazendo a sessão Cê pode puxar a ideologia Eu sou completo e te mato até na gastação Ó, meu bobeiro é muito louco, ó Você é meu cachorro, agora Veja como é que passa Cê falou que demorado não vale Então tchau, parceiro, aí, menado Volta pra casa Acabo contigo agora, quem se bota Mandando o bagulho agora, tá ligado Que eu te mato ainda deixando o ano limado Olha, esse cara, mano Rima que mete em brasa Você esqueceu o verso Porque o caderninho você deixou lá na sua casa Então, calma, meu mano Que agora eu dou uma chance Porque cê sabe, DJ Hoje eu te mato Não vai ter a sua revanche Pode até ter a sua revanche Eu único de perder ou ganhar O que conta que eu tô presente nesta porra Eu colhei aqui pela cultura Pra não participar E o bagulho agora Tá ligado que eu vou ser irmã Não é feiura Você tá com muito egoísmo, parceiro Tá ligado a uma porra dessa cultura Não é questão de egoísmo Agora que eu te traçalho Se eu sair da campeão É mérito de todo o meu trabalho Então, calma, meu mano Que pra mim Você é um cabaço Os meus planos e os meus passos Eu faço e te mato em um só traço Aí, ó É mérito do seu trabalho Tá ligado que você Mandando é o meu bichê Só que eu vou te falar uma parada O DEC é todos nós O DEC é só você Aí, meu mano A verdade meira que explana Cê fala que Não tem decorada E essa rima Cê mandou quando viu Aquele Saitama Porque, meu mano Cê sabe, meu freestyle Sempre é cabuloso O Saitama usou essa rima Contra mim Eu respondi que o DEC Não era só meu Era de tono esse povo O bagulho é muito louco Tá ligado a peixão Na perfeição Você tá querendo matar Tá travando o pacar E o timado Só uma terra de missão E o bagulho é doido Não precisa nem atacar Porque eu já ganhei Esse primeiro round O bagulho é muito louco Falou que eu vou perder De qualquer jeito Tô representando a cena Degraude É, acho que Tá achando que é fácil Tá aqui na frente, né Tem que votar só nenhum Eu votaria nos dois Tá ligado Porque eu não gosto De ficar no Moro Tá ligado Eu gosto do Moro todo Pra mim Demorou? Eu votaria nos dois, mano Agora a cabeça de vocês Com consciência Quem vocês achou Que rimou melhor Certo? Muito barulho Para quem gostou Das rimas do Merak Barulho para as rimas do DJ Jurados? 3, 2, 1 DJ terminou? Começa! Terminou? Começa! Vem, 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 vem! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha só Eu te mato nessa rinha Porque o meu parceiro Sua rima é pequenininha Cê sabe né meu mano De matos nas linhas Porque eu sei que você É só uma cópia minha Mas calma né DJ Aqui você vacila Porque no freestyle Você sempre só cochila Porque o meu mano Na moral é igual bombeta Pelas linhas eu mostro Que eu sou original Original Só que aí cê tá ligado Que cê tá pagando o pau Não teve resposta E arrumou rolo Cê é original Igual as que tá vendida Na feira do rolo Olha só Meu mano Aê Olha só Meu mano Eu vou te explicar Você veio rimar Vou aqui pra me alisar Porque cê tá ligado Aqui eu vou além Acho que o seu fetiche é relar E uma é hein Só que não Se nega Cê vai te faria Eu vou te relar Mas é homem parceiro Não se arrepia Aê Deixa eu te explicar O bagulho é doido Pra casa Cê vai voltar Olha só Cê sabe que eu Mostro Eu sou capaz Não arrepio Com homem É com mulher Minha namorada Tá ali atrás Então cê tá ligado Aqui eu te estassalho Cê sabe né Parceiro Cê é fraco Pra caralho Namorada Tá ali atrás Na hora Tudo bem Cê fala Para se mostrar No e-mail Mais homem Que ninguém Vou falar Patu Tô pronto Eu posso Cê falou Com pensamento Pequeno Pequenas coisas Olha só Cê sabe Hoje vai virar Um réu Não falo Pra me mostrar Mostrando Eu sou fiel Porque cê tá ligado Aqui nesse instante Minha mina É minha fiel E no rap Eu sou o amante Vamos lá família E vamos votar Com consciência Certo Lembrando que O primeiro round Foi o do DJ Certo Essa feira Minha goração É exatamente É isso Muito barulho Para as rimas Do DJ Meraki DJ Meraki Família Pela plateta Do DJ Certo Sem mais delongas Jurados 3, 2, 1 Eita Disconde a maldita E quem quer Terceiro Em grito Cá É verdade Desculpa Família Perdão Vocês me perdoam Obrigado Verdade A platéia levou voto Pro DJ Já falam Que gostou Pro DJ Foi mal Família Perdão Foi erro Meu Depois cê desconta Da conta do voto O voando Foi e Foi e Lembra A letra A letra Obrigado.